Aqui os professores pararam, efetivamente, hoje não há aulas na Escola da BDSA, pode estar a escola aberta porque os funcionários estão a trabalhar, mas os professores não estão a dar aulas. Como verificamos nestas lutas, os professores não fecham escolas, mas sim os auxiliares de educação e os assistentes operacionais, esses fecham escolas. Nós podemos estar todos à porta da escola, mas os muitos entram porque têm funcionários. Não acontece mesmo o primeiro ciclo porque não têm funcionários suficientes e aqui também poderíamos ter mais funcionários que ajudavam a melhorar. Eu, como contratada, tenho umas reivindicações que é ter direito a uma carreira. Eu estou há 19 anos no ensino, pago para trabalhar estes anos todos e sou professora porque tenho uma reta de guarda familiar, um dos pais que me deixam ser professora. Apesar de não estarmos nos quadros, nós não passamos do primeiro escalão e se tivermos horário, se tiver um horário completo de 14 horas, só me conta 20 dias para a Segurança Social e pago todos os dias à escola, mas se tiver 16 já me conta os 30 dias, não é justo. A questão é que monetariamente eles não vão ceder e o que deveria ser uma requalificação tem a ver também monetariamente com que os professores perderam o poder de compra. Eu pago para trabalhar e colegas do quadro que estão no terceiro escalão a 4 há 20 anos, isso não é admissível. E aí E aí